Pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like e deixe nos comentários o sugestor de próximos temas, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimasulo HD. E eu espero que entendam de verdade que o YouTube mudou as regras, rapaziada. Então, se inscreva no canal rumo aos 600 mil inscritos. Então, separei umas batalhas aqui para vocês. Então, bora lá assistir e reagir aqui junto, rapaziada. A frase que você leu, não me leva a mal nesse jogo, eu sou mais eu. E aí, professor, ali não te mostrou como se faz, você aprendeu? Pode ir para fazer, mas eu vim aqui para te matar. Morri, mas só em maldito Jesus. E em 3 dias eu vou voltar, tá entendendo? É como meu que eu, aqui você é cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Gol! 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 3, 2, 1, Rima! Ele estava na escola, em terceiro dia ele vai voltar, mas meu parceiro, você não é lá, você não não tem como ressuscitar. Esse ano você não morreu e no ano você volta de novo, aí meu parceiro conta a sete e manda esse verso bobo. Ano, mulher negou ligado, vai ressuscitar, vai ser cruel. Agora eu entendi que é o Eddell. Eddell. OU! 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 Ah, cê perdeu pro Patoninho, não, o Edeuel perdeu, que que é magrinho. O Edeuel é embolada, quando eu tento mandar uma rimavô e sai meio que embargada. Mas você não tem problema, cê já chapa aí sozinho, seu Edeuel, Edeuel resquiza o cantinho do vinho. É embolado, você tá travado, num verso que é nato, que é embolada, tá com o cara certo, o repentista nato. Tá entendendo? Eu vou de velho, eu sou ligeiro, meu bristalho é quebadeiro, e se apanha mais que pandeiro. A gente transforma, machuca a dança pra cá. Vou bater na casa os dois, não vou pedir desculpa. Vou colocar tudo no jogo, todas as cartas na mesa. Eu sei que vocês são favoritos, mas vou perder essa dupla de surpresa. Tô pronto pra matar o Magão, vacilão. Última vez que eu te tomei, você parou lá no chão. Por isso você não arrisque, rima, você nunca se confisque. Eu sou um artilheiro, como um harte, não vai dar pressão em vice. Mano, você é tiração demais, eu te olho rimando, vejo que é piada. Você ganha um alô na rosa no passado e depois de lá paca mais nada. Acha que é o bala, mas agora você mano já acaba. Sua cova, que pra mim você não passa mesmo de um zé cova. A geração nova, porque nessa vida cê acha que o bala tá surpreendido. Se você me bater de frente despreparado, mano, você sai fudido. Quer falar que nós é favorito? Só porque nós vai tá aqui no holoforte, nós tá aí no corre. Você que vai se surpreender, é seu prize, madafuck. Sempre surpresa, por isso agora você já foi feio. Vocês são barro irritado, nós é desfavorido, veio do sorteio. Cê quer falar que o cara ganhou Ana Rosa no ano passado. Nós tá ganhando faz tempo mais, tá filmado, então cê tá muito atrasado. Não, 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 na batida você não convém. Até porque na minha frente vocês dois viram refém. Quer bater de frente, só que eu tô sem. Hoje nós tá aqui porque fez o corre, se quer ser confirmado faz o show corre também. Eu fiz o meu corre também, cê falou que você me atropela. Passando de mim como um trem, mas cê não faz levada. Você não tem uma rima improvisada, tá querendo pisar nos dois quebrados. Tá achando que meu pote é escada. Mano, você que tá buscando meu parceiro porque cê pagou de moleque. Você que, mano, segue não compete porque você não consegue fazer rap. Você tá bravou, mas agora cê mostra pra mim que você não entende. Tá falando que Ana Rosa não é gravado, não é sorteado e xingando o baweb. Eu não falei nada disso, você tá querendo colocar palavrão na minha boca. Vou demonstrando como cê é zoado, que é falando que você tá de touca. Ela falou que nós não faz corre, por isso agora cê foi moleque. É que nós tá fazendo um corre tipo mental, é tipo Alan Kardec. Não, não, não. Na verdade, você que não percebeu. Disse que cê julgou meu corre, mas você não viu o meu. Só cê tava de caminhada, pulando com a track vagão. Então não venha me julgar se eu tô fazendo isso daqui com coração, pô. E repórter o gato, o gato, o gato, o gato, o gato e o gato. Pô, desculpa. É você que te mata, pois você fala e não consegue nem rima. Fala que do seu pote eu faço de negra, mas na verdade, mano, deixa eu te explicar. O seu pote eu não faço de negra, o gato é rima eu vou arrancar. Não vai entender? Não, fiz em você pra subir Até porque pode ter certeza, mano, que sua mente hoje eu vou destruir Não quero pisar em você, meu parceiro, só que você sabe quanto tá paciente Se você tá na minha frente como um aparente, eu te faço de tapete Você não quer subir a escala, por isso sua rima é bruta ou estranha O caminhão só aprende voar quando é remessado de uma montanha Você tem que fazer a escalada, por isso é a improvisação Quando a escalada e aprende a voar, você bate de cara no chão É, se você gosta mesmo, é esse o resultado Meu parceiro, não posso fazer nada, mano, mas se você não pula, você não sabe qual que é o barato Por isso mesmo, você tem que saber que sou boa mesmo, quem que é sagaz Já te dei um conselho e já te passei, meu parceiro, chora menos, rima mais Chora menos, rima mais, com essa sórima interna Você falou de voar, você corta a pesada, mas tem minhas pernas Não entender como é, você não deu uma levada Na peniferia, sou comum, mas deixar o cabelo é de roda, mas sou coelhinha Você tem com suas pernas, mas você tá morto Até porque mano sabe que sua papo torto Você falou muito na minha frente, meu parceiro sabe que tá morto Então aproveita as pernas que eu quebro todos os membros do seu corpo Demorou, 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 demorou Vai quebrar todos os membros do meu corpo, por isso agora a verdade dói Então eu sou professor Javier, que sem minhas pernas eu ainda sou herói Você quer falar que os que eram aqui, nunca teve minha caminhada Arrancaram minhas asas, eu usei o meu corpo, porque minha mente Sem você não vale nada Mano, você tá falando sobre voar, então vamos pegar esse ponto de vista Meu parceiro eu sei que pra nós sair de lá nós não vai ser paraquedista Mas aí, aqueles que tem medo de pular do precipício é quem cai E se você não faz isso aí, meu parceiro, eu posso fazer nada, caralho Eu acredito no meu sonho, eu vou matar Cê vai entender, cê tenta não sustentar, entretar Tô na sua frente, agora eu vou te representar Sua refeia, tô na aldeia, igual pagode Eu já sou liga, vou lá E na sequência, porque nem tem grito, não é esquisito Salve, jane, fita, agora eu já amasso O rap é preto, esse é o aviso E na sequência, não adianta, showzinho com seus artefatos Nem falo de artifício, mano, eu sigo no nível mais hard Difícil mesmo é passar dessa fase Mas quero ver qualquer da fita, vou ficar no quase Tô alisa 9, mete caixa, vocês são clave Fiquei na trave, você sabe que eu tô no malefício Pega a visão de passada, só do quando é difícil Nesse momento eu logo mato essa anta, não é difícil É difícil, pra que ele? Eu quero a planta e logo vem Claro que demonstra o desempenho e o empenho Sabe que agora é um resenho Pega a visão que eu sou sagrado Ganhar de você não é difícil, puta que pariu, fácil demais Fazer demais, eu mando tudo bem, mas tá no precipício Fala que ganha dos dois, aqui não é difícil Na verdade você tá no precipício Ganhar de nós não é difícil, é impossível Deixa eu dizer, você que pensa, hoje você vai ver Porque cê sabe, deixa eu te explicar Se o rap é preto, então nós sabemos qual dupla que vai ganhar Mano, aí quer te mandar mais rap Porque parceiro, você sabe que nós não é moleque Aí cê tem que ver que o baguim tem habilidade O rap é preto, mas nós volto aqui quem tem mais habilidade Habilidade, não pode crer que ele aqui tá no currículo Pra quando que a sua mente tá no currículo Sabe que agora você foi ridículo O preto e o branco guido, calando esses nós ridículos E nós ridículos, o que é ridículo, nós tá fudido Por isso, que na batida não tá entendido Eu acho que no freestyle, você que tá perdido Se essa empresa é um rap, hoje cê tá demitido Ah, que verso chato Se tu for demitido, calma que eu te contrato Só que o magrão se fode Mas a gente tem mais habilidade Achei que o bicho era Detroit E aquelas palavras E aí, o magrão com o casaputa vente Ah, tá se achando pico O cara não tem 15 quilos Então se bater um vente, certeza cê não fica E aí, ele é pico Você gosta de mandar um improvisado Você vem acelerada, sabe que você é toda emoção Nada, mas sabe que você agora vai derralo Que eu acabo no bagulho agora Sabe que cê tem uma puta Vai no bagulho, tá me passando agora Eu acabo com você Eu acabei no tio Lala Eu acabei no tio Lala Você tá ligando, mano, você tá falando muito Por isso que agora você não vai derralo É, parceiro Esse que é o Fri Johnny, você é o melhor patinho Entre os MCs E cê tá ligando, mano, aqui Agora eu vou ter quem mata Até porque, mano, pode ter certeza Aqui, a sua pupila vai dilata Pode ter certeza, mano, aqui Agora eu tô voltando pra tirar Eu passo nesse, você bate nesse O papo vai comer e você encerrar E eu vou deixar o meu papo Já pega a visão que agora Me intriga o que nesse momento Eu longo, coligo Mó satisfação, matar o meu amigo Sendo que agora A rima de censura Sei que é o Speed Flow Logo pro filho Mais louco do rapadura Essa foi sua rima toda Lá fora nós é amigo Aqui dentro inimigo Quero que se foda Aê Meu parceiro Sua rima não é bem-vinda É mó fácil ganhar do magrão Então, cuzão Por que não ganha ainda? Tá ligado que eu sei que Mas não é proviso Sabe que agora Eu não fiz Eu já alinizo Por que cê sabe Cê é meu amigo Não conseguiu ganhar do magrão Relaxa, pô Aprende comigo Ué Eu não tenho essa clou E fala que eu ganhei A da reina Do tio Lala Viu que quando eu rimei Meu parceiro Só foi o Bala Quando cê falou Que era filho Do rapadura Só que não brisa Eu sou singelo Na verdade Não é rapadura Já tô diante Eu te rapo E fica só o farelo Não fica só o farelo Sem estresse Essa tua rima Até me lembrou Da FMS Eu tô desempregado Puta palhaçada Lá eu amassei Tua nada E te deixei desempregada Falando de rapadura Quem já ouviu Que o Nordeste Te veste Pá Porque o bagulho É bem louco O Nordeste Veste Pira Tu sai Só que parceiro Cê sabe Que agora Ela vem mandando Um desenvolvimento Chegar uma vez Eu ganhei uma também Agora mata Sua cara Mais pra dentro Seu brasileiro Eu não vou chamar pra você Como é que eu faço Se você é um otário Do caralho Quando você quer falar Que você é meu amigo Porque agora Eu vou te mostrar Como é que o bagulho É o procedimento Minha menosidade Que você vem na flipada Eu lembro que você saiu correndo Acabou seus versos Sem maldade Lutinha Não entra no meio Nem sem ser inseto Eu mesmo piso Com a sua flipada Com essa informação Marechal já falou Não é nada Então não mano saia Nada é o que você faz Só que sempre vai morrer na praia Eu vou falar De não proceder Que é defender É muito mais fácil Ela vir te defender É Isso pode acontecer E meu parceiro Bato-lhe você nele Quem que vai defender Porque aqui A culpa tem potencial Pode ser Ou pode ser Ela que nós bate de igual Bate de igual o que? Meu mano tá ligado Você é muito fraco Atindo improvisado Você sabe Que você saiu Do calabouço Mesmo a de morto Você tá morando No meu ponto Tem que ver o que? Você só vai arrumar E meu parceiro Você ainda sabe Que você não arruma Então fica tranquilo Porque nessa Eu já vou te separar Então rapaziada Se inscreva no canal Ativa o sininho Para receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a você de coração Que está sempre apanhando o vídeo Está sempre de verdade Apanhando o canal Se inscrevendo Ativando o sininho Deixando o like E também Deixando nos comentários Sugestões De temas que você gosta Qual o seu MC favorito Aquele round histórico Aquele bate e volta Que pegou fogo E todo mundo gostou De verdade Então não se esqueça Rapaziada Qual o estilo de tema Que você gosta muito De assistir aqui no canal E meu solo HD Rumo aos 600 mil inscritos Todos os dias Eu irei trazer Vídeos novos aqui Para vocês Espero que entendam A regra nova do YouTube Rapaziada Tamo junto de verdade Tamo junto É nóis E meu solo HD Que rumo aos 600 mil inscritos É nóis Falou